Por causa de uma vadia vazia, eu me sinto moleque vazio Do nada essa mina sumiu da minha vida, e depois ela aqui vô tá rindo Se calma garota que eu não sou de ferro, esse papo tá ficando feio No meu coração você saca da bala, tô correndo desse Por causa de uma vadia vazia, eu me sinto moleque vazio Do nada essa mina sumiu da minha vida, e depois ela aqui vô tá rindo Se calma garota que eu não sou de ferro, esse papo tá ficando feio No meu coração você saca da bala, tô correndo desse Vou te acolher, me achata na tua pirocadura Vou te acolher, me achata na tua pirocadura Fode, fode ser filho da puta Me fode ser filho da puta Por causa de uma apadia vazia Eu me sinto um moleque vazio E nada dessa mina sumiu da minha vida E depois ela te gruta rima Se calma garota que eu não sou de ferro Esse papo tá ficando feio Meu coração é que saca da bala Vou te acolher, me achata na tua pirocadura Vou te acolher, me achata na tua pirocadura Fode ser filho da puta Me fode ser filho da puta Por causa de uma apadia vazia Eu me sinto um moleque vazio E nada dessa mina sumiu da minha vida E depois ela te gruta rima Se calma garota que eu não sou de ferro Esse papo tá ficando feio Meu coração é que saca da bala Por causa de uma apadia vazia Eu me sinto um moleque vazio E nada dessa mina sumiu da minha vida E depois ela te gruta rima Se calma garota que eu não sou de ferro Esse papo tá ficando feio E o meu coração é que saca da bala Vou te acolher, me achata na tua pirocadura Vou te acolher, me achata na tua pirocadura Fode ser filho da puta Me 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 fode ser filho da puta É, não, Pedro, pegue um banco pra elas Canta Não, Pedro, pegue um banco pra ela